Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Em outubro as contas do governo fecharam com saldo positivo depois de cinco meses no vermelho. O superávit do mês ficou em 5 bilhões, 190 milhões de reais. Isso significa que as receitas do governo com impostos e contribuições superaram as despesas durante o mês. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou o resultado. Para o presidente, o resultado positivo nas contas é fruto da responsabilidade fiscal. Michel Temer disse também que com a aprovação da reforma da Previdência, o país vai manter o equilíbrio. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi o palestrante principal em um evento para investidores realizado hoje em São Paulo. O ministro Henrique Meirelles também falou sobre o resultado do governo central. A arrecadação, ela tende a crescer mais do que o PIB quando o PIB está crescendo e cair mais do que o PIB quando o PIB está caindo. Agora o PIB está crescendo, então é normal que a arrecadação cresça mais do que o PIB e cresça de uma forma cada vez mais forte em relação ao ano passado. Meirelles disse que está otimista em relação à aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso Nacional. Os números indicam que a reforma da Previdência é inevitável, ela terá que ser feita. A questão é apenas quando. As contas públicas vão melhorar um pouco, dependendo exatamente de outras medidas todas que nós estamos tomando, mas que esta questão do déficit da Previdência crescendo continua. E que, portanto, terá que ser enfrentado. O ministro da Fazenda afirmou ainda que está otimista em relação ao PIB, que é a soma de riquezas e serviços produzidos pelo país, que deve ser anunciado ainda nesta semana. Eu acredito que será um resultado positivo. Agora, nós temos uma tendência de crescimento, não há dúvida. E nós vamos esperar, independentemente de variações pontuais, por aspectos específicos, o fato é que nós estamos, de fato, com a tendência de crescimento. Meirelles também falou sobre os projetos que são prioritários para o governo federal em 2018. Nós temos, por exemplo, o adiamento do aumento dos servidores públicos, nós temos a tributação sobre fundos exclusivos, nós temos a questão de salário inicial de servidores, etc. Existem toda uma série de projetos importantes para 2018. 3 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com um acordo entre bancos e poupadores sobre as perdas de rendimento que as poupanças sofreram com mudanças nos planos econômicos nas décadas de 1980 e 1990. Os valores que vão voltar para a população são referentes aos planos Bresser, Verão e Collor. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, falou sobre a medida que, segundo ela, vai trazer justiça para a população e também para a economia do país. A grande virtude desse acordo é a circunstância de que traz resultados muito claros, não é? Porque ganha o poupador que vai receber e poder usufruir dos recursos, em sua maioria pessoas, como eu disse, já de idade avançada. Ganha também a instituição financeira, portanto, os bancos ganham efetivamente, porque consegue, de alguma forma, se programar para que esse aporte de recursos seja feito de modo planejado, não é? O que muitas vezes não acontece quando se dá cumprimento àquela decisão, à determinada decisão judicial. E, em especial, ganha a economia brasileira, que passa agora a ter circulando recursos aí na casa dos bilhões de reais e, com isso, fomentando ainda mais ou se associando ainda mais com uma das medidas para reaquecer ou de se aprimorar esse reaquecimento da economia, reaquecimento que nós já estamos vivenciando hoje. Sabemos que, com isso, nós vamos conseguir encerrar algo em torno de um milhão de processos que se arrastam perante o Poder Judiciário brasileiro. É também uma colaboração, uma contribuição para desafogar esse Poder Judiciário em relação a um tema tão delicado. O dinheiro que será repassado aos poupadores pode chegar a 15 bilhões de reais. O acordo ainda depende da aprovação do Supremo Tribunal Federal. Pequenos empresários e gestores de compras do governo se reúnem em Brasília para tornar mais ágil o processo de compra e venda entre os pequenos negócios e o governo federal. De olho em ampliar contratos com o município, este empresário veio de Cachoeiras, de Macacu, no Rio de Janeiro. Ele presta serviços de transporte escolar para o município. Ganhou a licitação com a ajuda de uma consultoria. Agora quer entender melhor o processo. Entender isso para colocar isso em prática. Que eu possa praticar isso todos os dias, aprender, ler, estudar bastante sobre isso para a gente não ser enrolado na hora. A ideia do encontro é mostrar para micro e pequenos empresários o caminho de como vender produtos para empresas e instituições públicas. E também informar e sensibilizar gestores públicos a comprar os produtos. A compra do pequeno, ela é fundamental. Porque é só olhar nos 5.500 e tantos municípios brasileiros. Se nós encontrarmos médias e grandes empresas em 200 deles, é muito. Porém, a micro e pequena empresa está em toda parte, em cada esquina. É o Brasil real. Os pequenos negócios representam 95% das empresas brasileiras. Mas apenas 11% conseguem contratar com o poder público. A lei geral da micro e pequena empresa trouxe vários benefícios aos empreendedores. Entre eles, a ampliação de mercados por meio das compras governamentais. Para entender os requisitos técnicos da lei do microempreendedor, este gestor de licitações do município de Bequimão, no Maranhão, disse que participa do evento para se reciclar. Participar de um evento desse é fundamental. Para conhecimento, principalmente em âmbito nacional, saber o que está acontecendo em outras regiões. E saber, de fato, de repente, melhor dizendo, o que eu posso levar para ajudar na minha área, no meu município. No ano passado, as contas públicas nas esferas federal, estadual e municipal movimentaram mais de 88 bilhões de reais. Desse total, quase 20 bilhões foram resultado do fornecimento de micro e pequenas empresas. Entre os produtos mais comprados estão livros, alimentos da cesta básica e material de construção. O secretário nacional de segurança alimentar e nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, disse que o evento vai ajudar a reforçar o mercado entre o poder público e os pequenos empresários. Em 2015, se compravam 40 milhões de reais. Hoje, com o apoio do Ministério do Planejamento, agora, fortalecido pela equipe do SEBRAE, nós temos a meta deste ano, por determinação do presidente da República, a chegar a 260 milhões de reais. O Fomenta Nacional Encontro de Oportunidades para Micro e Pequenas Empresas nas Compras Governamentais começou hoje e vai até amanhã, dia 29, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. O ministro da Educação, Mendonça Filho, solicitou à Polícia Federal que investigue a disseminação de fake news, ou seja, notícias falsas espalhadas na internet. Segundo uma falsa nota, o Ministério da Educação estaria orientando prefeitos e governadores para reduzirem os salários de professores da educação básica. O governo federal informa que a notícia é falsa. O ministro Mendonça Filho destaca ainda que fake news são um desserviço à população e à democracia. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.